Vai, bebê! Chuva, chuva, vai embora Outro dia você volta A gente quer brincar lá fora Chuva, chuva, vai embora! Chuva, chuva, vai embora Outro dia você volta A gente quer jogar bola Chuva, chuva, vai embora! Chuva, chuva, vai embora Outro dia você volta A gente quer brincar lá fora Chuva, chuva, vai embora! Chuva, chuva, vai embora Outro dia você volta A gente quer brincar lá fora A gente quer brincar lá fora Chuva, chuva, vai embora! Chuva, chuva, vai embora Outro dia você volta Que brinquedos vão usar? Nós não queremos brincar Nós não queremos brincar Chuva, chuva, vai embora Outro dia você volta A gente quer brincar lá fora Chuva, chuva, vai embora! Chuva, chuva, fica agora Vamos pegar nossas botas Como é legal brincar Sem medo de me molhar Me divirto desse jeito Esse dia foi perfeito Dirigindo o meu carrinho Vou seguindo no caminho Mas durante a brincadeira Nós caímos na sujeira Ainda bem que é só lavar Logo o carro vai brilhar Lava, lava, lava o meu carrinho Já busquei o meu baldinho Vamos ligar a bandeira E começar a brincadeira E agora é só lavar E agora é só lavar Logo o carro vai brilhar Lava, lava o meu carrinho Usando água e sabão Usando água e sabão Espregando com cuidado Com espuma pra todo lado Como é legal lavar Logo o carro vai brilhar 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 Vamos polir o meu carro Espregando com cuidado Pegue a esponja e a cera Assim tudo que beleza Agora o carro está limpinho Pois lá vamos com carinho